Queridos, mais um de carona na Fusqueta Carreta. E sabe quem tá junto comigo nessa carona hoje? É o Luiz Fernando Rotembus, o balhaço pirulito. Mas antes disso, vamos rotar a vinheta. Enquanto isso, vocês curtem lá no Facebook, no Instagram que vocês façam lá seguimento e no YouTube patrocininho e venha junto com a gente nesse bate-papo com ele, o palhaço pirulito. Queridos, mais um de carona na Fusqueta Carreta. E olha quem tá comigo, Luiz Fernando Rotembus, nosso querido amigo maravilhoso, também conhecido como palhaço pirulito. Tudo bom, Fernando? Tudo bom, porque tu me chamou de palhaço. Não é porque tu é o palhaço pirulito. Ah, tu é por isso. Então tá, agora sim. Tá certo? Tá certo, tá certo. Fernando, fala um pouquinho dessa tua vida maravilhosa. Mais de 30 anos. Quantos anos tá a turma do pirulito? A turma do pirulito tem 40 anos. 40 anos já. E a Paranoia Produções, a nossa empresa, né? A Paranoia, ela tem 37 anos. Então ela é mais nova do que a turma do pirulito, né? Paranoia. E tu sabe por que Paranoia Produções? Por que Paranoia Produções? Ah, Paranoia é para Novo Hamburgo. Noia é o apelido de Novo Hamburgo. Ah, Novo Hamburgo. Isso. E por que turma do pirulito? A turma do pirulito nasceu no tempo do Ernest Sarlé. Te lembra do Ernest Sarlé? Ernest Sarlé. Oi. 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 A turma do pirulito nasceu naquela época. Oi, Tuto. Oi. Como tu tá conhecida, Ernest, aqui no mundo também. Eu fiquei Tuto. E tu sabe que é muito legal, viu, porque a turma do pirulito nasceu de uns grupos de teatro da cidade. Tinha uns grupos de teatro e se juntaram três ou quatro grupos. E daí o Adão Anchao, ele que deu o nome pirulito. Faz turma do Guaraná? Não. Turma do Guaraná não. Turma do pirulito. E daí pegou. Só que o pirulito era dois. Era eu e o José Roberto Silveiro, bolota. Eita, o José. É. Ah, ele era muito queridão mesmo. O Roberto, né? É. Daí nós ficamos assim. Um era o Piru e o outro era o Lito. Então ficou pirulito. Pirulito. Só que daí ficou confusa a coisa, né? E uns dois, três anos depois, o José Roberto Silveira, que tá lá em Rondônia e que tá assistindo, em Porto Velho, tá assistindo aí. E a gente lá. Com certeza. É. E ele se mudou pra lá, né? Entendi. E daí eu disse, putz, e agora? O que que eu vou fazer, né? Daí eu acabei ficando o palhaço pirulito. Pirulito. Fernando, primeiramente parabéns por toda tua trajetória maravilhosa, cultural. Principalmente por ser aquela pessoa que, com certeza, não só inovou o corpo, mas todo o Rio Grande do Sul sempre movimentou tanta cultura. E é tão bonito tu falar dos festivais. Tem uma coisa que te lembra, assim, dessa trajetória toda que tu queria dividir com o pessoal? Tem tanta coisa, mas uma, assim, especial que marcou muito essa trajetória toda. Olha, uma das coisas dos festivais de teatro que marcaram bastante, assim, foram muito importantes, foi a criação do Festival de Esquetes Teatrais de Novo Hamburgo. Há 26 edições que nós fazemos o festival. A própria Hertha já participou, já animou. Um amigo meu, o Betinho, também, lá. Ah, é, o Betinho é legal, né? O Betinho já participou, é muito legal, ele já veio, já ganhou festivais também e tudo. Mas é que ele é pioneiro no Brasil, Hertha. Isso é uma das grandes coisas, assim, o Festival de Esquetes Teatrais, ele foi o primeiro a acontecer em todo o país. E isso é uma honra muito grande pra gente, porque a gente não sabia isso quando nós iniciamos, né? Verdade. Pra quem não sabe o que são esquetes teatrais, são peças de curta duração, de até 20, 25 minutos. Nós determinamos, então, durante uns 10, 11 anos, foi até 20 minutos, depois passamos pra 25 minutos e é o que hoje a gente tá trabalhando. E uma coisa legal, tu sabe que tá nascendo o Festival de Esquetes por todo o país e também Rio Grande do Sul. Então, no ano que vem, provavelmente vai ter uns 6 ou 7 festivais de esquetes. Olha que bonito! Coisa boa isso, né? Iniciativa, tua, Kitinovupurco, levando pra todo o estado. Exatamente, olha só que coisa bacana, né? E esquetes, como eles são curtos, eles são, na verdade, muitas vezes experimentos também, né? O que que são esses experimentos? Eles estão experimentando fazer peças curtas pra ver se a peça em placa, se fica legal, pra poder, de repente, ou a pessoa em placa, pra que a gente possa fazer um espetáculo maior. Então, muitos dos esquetes, eles cresceram e viraram peças de teatro. Muito bem! Ô, Fernando, tem uma coisa curiosa também. Eu sei que na turma ali do Pirulito, Paranóia, também trabalhou na Xuxa, como diz lá, quando a Xuxa vinha no Pera Rio, pra descer de helicóptero, tu descia lá, né, Xuxa, como era isso? Cara, a Rerta tem uma coisa tão bonita assim, porque eu fiz três shows com a Xuxa. Três shows com a Xuxa? Três shows. O Dia do Carinho, no Gigantinho, um show no Gigante da Beira Rio e um show no Estádio Olímpico ainda. Minha Olímpica! Cara, foi muito bacana a Rerta, porque ela tem uma luz, essa mulher, que é uma coisa, tu chegar perto dela, ela tem uma luz muito linda, muito forte, muito, ela passa, ela transmite uma coisa tão bacana, tão bonita pra gente, e de carinho, né, de amor, de amizade, de coisa assim. Então, eu fiquei muito, eu tive o prazer de conversar com ela um pouco. Que coisa boa! É, é muito bonito, viu, quando tem uma pessoa que é humilde, não é, aquela, né, cresceu, ficou com o nariz empinado. Foi muito bacana, viu, muito bacana mesmo. O Fernando, sempre nosso tempo é bem curto assim dentro da Fusqueta. O que que tu queria deixar de mensagem pra esse pessoal maravilhoso que tá assistindo a gente agora? Tu já tinha dado de Fuca? Já, já tinha dado. Eu já tive Fuca, Rerta. Já tive Fuca? Tive um Fuca azul. Azul? Meu primeiro, aquele, sabe aquele do tapa? Ah, é verdade. O Fuca azul. O Fuca azul. O primeiro carro foi um Fuca azul, Rerta. Era uma coisa muito bonita lá. Eu gostava muito, sabe? Mas a mensagem que eu queria deixar é assim, ó, eu acho muito importante fazer teatro. Teatro é liderança, tem desinibição, sensibilização. As pessoas que fazem teatro, elas são mais sensíveis, elas têm um pouco mais de sensibilidade. E a gente ajuda muito as pessoas na criação, né? Eu como professor, como diretor da Paranoia, ajudo muito na criação de personagens, nessa questão da desinibição, nessa questão da liderança, principalmente. Eu acho que nós temos uma falta de liderança muito grande e o teatro ajuda muito isso. O teatro é bastante, né? É muito importante, tá? Muito bem. Então, faça teatro. Ó, eu faço teatro, tá aqui. Eu acho que tá virado lá, né? É lá, mas tá escrito eu faço teatro. Então tá, tá escrito certo, então. Tá bom? Fernando. Oi! Fernando, muito obrigado por dar uma voltinha na minha fusqueta. Que bom! Fico feliz, tá? Fico feliz de coração, tá bom? Muito obrigado, um beijo no coração de todo mundo. Tchau! Esse foi mais um Quicarona na Fusqueta com a Rerta. Hoje com o Luiz Fernando Rotampus, meu querido! Posso dar um beijo na Rerta? Ótimo! Mua! Tchau! 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 Tchau!